Para ajudar, então, nesse processo de pandemia que nós estamos enfrentando, a Nação Verde também tem uma possibilidade de renda extra para as pessoas que, infelizmente, perderam seus empregos ou que não estão conseguindo trabalhar. Então, você que é autônomo e gostaria de ter uma renda extra e quer passar por esse momento de dificuldade, a Nação Verde também pode te auxiliar nesse processo. Você pode ser um revendedor externo aqui na região de Santa Maria.